Após ser ferida na cabeça e nas costas, a vítima correu para dentro da igreja, sendo perseguida pelo rapaz, que acabou contido por fiéis. O diácono foi levado para um hospital, medicado e liberado. A mãe do autor do atentado, que foi preso, disse que o filho é agressivo, que certa vez a expulsou de casa. Além de uma faca, o jovem também carregava uma enxada. Ambos os objetos foram apreendidos.